Fala, rapaziada! Tudo certo com vocês? Vindo aqui para mais um vídeo, um vídeo que vai ser uma série de vídeos. A gente sempre separa três argumentos, né? Quando a gente faz o quadro Três Pontos. Mas hoje a gente vai separar três nomes, três jogadores que começaram muito bem, os três jogadores que melhor começaram 2020 pelo Atlético e que pior começaram. Esse vídeo vão ser dos jogadores que melhor começaram. Então vocês vão ver três nomes que mais se destacaram do elenco principal, do time de Dorival Júnior, nesse comecinho de ano que foi brevemente paralisado, mas já deu para ter uma dimensão de quem rendeu mais, de quem rendeu menos. Enfim, e o primeiro nome que eu trago do time principal, que melhor começou 2020, eu trago um nome que acho que vai render certa polêmica, mas eu acho que vai ser mais importante do que a gente imagina. Em 2020, nesse finalzinho de 2020, não sei como vai ser a temporada, talvez vai até 2021 a temporada 2020, mas a gente vai descobrir isso só no futuro. Que é o nome de Guilherme Bisoli. Guilherme Bisoli assume uma função que é substituir Marco Rubem. Nunca vai ser fácil você substituir um ídolo do clube. Mas é a partir do momento que você assume uma camisa 9, que sabe que o Atlético fracassou na tentativa de trazer outros camisas 9. Então, o planejamento não era ter você ocupando aquela posição, mas você dar conta do recado, você dar uma resposta imediata, fazendo gols em amistosos importantes, fazendo gols em jogos importantes, e rendendo bem para toda a estrutura do time, saindo da área, cabeceando, enfim, fazendo diálogo com seus companheiros de ataque. Acho que você, enfim, mostra que aquela posição ali pode sim ser ocupada por você. E essa resposta imediata do Guilherme Bisoli coloca ele aqui na terceira colocação. Acho que é um atacante que gera muitas dúvidas ainda do torcedor atleticano, mas acho que tem um potencial de rendimento muito grande. Se o primeiro nome foi polêmico, o segundo acho que vai ser mais polêmico ainda. Eu trago o nome de Adriano. O Adriano chegou no ano passado para dominar a lateral esquerda, para ser absoluto, não conseguiu muito pelas lesões. Tem a concorrência ali do Marçalze Viedo, do Abner Vinícius, que esse realmente não jogou nada na posição, mas vem se destacando na lateral direita. Direita assumiu a posição ali, uma posição que, enfim, preocupava muito o Atlético, preocupava qualquer um que vê o jogo do Atlético e enxergava. Cara, aquela posição ali precisa de alguém para tomar conta. O Jonathan já não estava entregando tudo aquilo que entregou, o Kelvin ainda com muito potencial, mas muito inexperiente. Essa inexperiência sendo, enfim, um defeito para o futebol dele desenvolver, muito inseguro em alguns momentos. E o Adriano chega controlando muito bem o jogo a partir da lateral, quando você tem o Dorival Júnior botando os laterais para jogar por dentro. Essa mudança que o treinador fez auxiliou, sim, esse crescimento do Adriano. Então, o jogo do Atlético passa muito pelo Adriano. Foi assim contra o Peñarol e foi assim contra o Colo Colo. E ele vem, enfim, sendo esse armador pelo lado direito, um cara com muita técnica, um cara, enfim, de uma qualidade muito grande, de uma carreira muito bonita. E mostra que pode ser importante, sim, no Atlético em diversas posições, seja na lateral, seja na lateral direita, esquerda, seja no meio. Enfim, um jogador que eu acho que vai somar muito com a sua experiência e com a sua qualidade no ano de 2020 e até a sua trajetória acabar. E antes de chegar no último nome, o nome que melhor rendeu em 2020 pelo Atlético do time principal, eu trago para vocês uma dica. Essa página aqui que vocês estão vendo, o link está na bio, é de mais um Instagram falando sobre o Atlético. O nome é do Furacão. E eu vou botar o link aqui na bio, como eu já falei, eles fizeram algo muito legal. Os 20 jogadores mais importantes, mais relevantes da história do Atlético. E fez eu pensar bastante, talvez eu aceite o desafio, mas isso a princípio eu vou deixar só com eles. Então fica a dica, o link está aqui embaixo. Sigam, apoiar quem faz conteúdo do Furacão é muito importante. E para terminar, eu já falei de Guilherme Ibizoli e já falei de Adriano. Boto o primeiro nome, o grande destaque de 2020. Por enquanto, com o Nicão. Por que você vai colocar o Nicão? O Nicão não fez grandes coisas. Eu acho que o Nicão se comprometeu a ser o protagonista do Atlético. O Nicão ficou no momento que o Atlético perde Rubem, que perde Bruno, que perde Rony. E você olha para ali e vê, cara, sobrou o Nicão. Sobrou outros jogadores no campo, mas até a posição do Nicão comporta ele como um protagonista. E o jogo que o Atlético vinha desenvolvendo, de muita bola longa, de muito jogo em profundidade, um jogo em profundidade diferente que a gente vê em 2019, a força física do Nicão para proteger uma bola, a qualidade do Nicão para um contra um, foi muito importante e vai ser mais importante ainda. Então, se o Nicão passou o ano e está ali como coadjuvante 2020, como eu já fiz até vídeo falando, por enquanto, se não chegar ninguém em extra-classe, é o Atlético do Nicão. E o Nicão vem conseguindo assumir essa responsabilidade, vem jogando muito bem. Enquanto o Colo Colo não fez uma grande partida, mas contra o Penharol foi muito bem, contra o Cascavel foi muito bem. Deu trabalho contra o Flamengo e nos amistosos fez um bonito gol contra o Boca. É um jogador que tenho certeza que o Dorival Júlio conta muito e conta como um dos principais jogadores do elenco. Porque é isso, quando você reconstrói um time, quando você perde referências, quando você começa um trabalho do zero, ter jogadores de confiança, ter referências técnicas, não só referências de vestiário, por exemplo, como é o Adriano, que é um cara que te dá uma segurança muito grande. Ah, eu vou fazer aquela posição ali, você sabe que o Adriano vai fazer bem. Você tem o Santos, você tem o Thiago Eleno, mas o Nicão no setor ofensivo, essa é a referência do Atlético e é um jogador que cresceu muito com a camisa do Furacão. É um Nicão completamente diferente do Nicão que chegou, um Nicão mais inteligente, um Nicão que sabe usar o corpo, um Nicão que cria muito o jogo, potencializa quem está do lado do Nicão. Muitas das grandes atuações do Rony passou por esse diálogo com o Nicão. O Nicão sempre achando o Rony em condição de infiltrar, de ir para um contra um. Então, tenho certeza que com esse elenco novo, com muitos jovens, esse convívio com o Nicão, que é um cara muito bom de grupo também, vai dar uma cancha maior, vai dar uma segurança maior e vai dar uma qualidade maior para o setor. Beleza, rapaziada? Vou fazer dos jogadores que começaram mal o ano pelo Atlético, então aguardem aí que já já vai ter que estar dando notificação para vocês. Quem ainda não é inscrito, se inscreva, por favor, que mesmo nessa pausa a gente está dando nosso jeito para falar sobre o Furacão. Beleza, rapaziada? Tamo junto. É nóis.